bom dia pessoal boa tarde boa noite mais um dia aí pessoal na feira de camarada espero todo domingo de manhãzinha na beira da pedra noventa e seis pessoal você te dá uma goa aí ó eu ia agradecer ao amigo civiguino pessoal sempre vem ajudando aí deixar um forte abraço aí ao amigo civiguino a michelle que está acompanhando também me ajudando até agradecer e agradecer também ao amigo adriano sempre me ajudando aí também o amigo adriano agradecer também pessoal amigo éguito do alto do morro agora o pernambu sempre ajudando aí o amigo éguito deixar um forte abraço para aí o amigo zé pro opo sempre vem aí acompanhando fazer a pesquisa das galinhas hoje tem bastante galinhas minha filha está bastante movimentada já cheia de galinha já foi um pra onde está um pra já deixa separado e ao amigo fafá lá do recife deixar um forte abraço para ele também e vem acompanhando também aí deixa eu subir e procurar o preço das galinhas aí pra vocês tá sabendo aí ó a feira até todo domingo de manhãzinha na beira da PE pessoal que vocês podem ver aí ó na beira da PE não tá vendendo vou assumir aí aí ó hoje tem galinha né hoje tá bonita aí ó de galinha aí ó acho que bastante não tá investindo aí ó bastante galinha boa aí na feira e essas galinhas meu patrão é de senhor aí tem um eu드�ido aqui de galinhas não tá galinha meu patrão não tá as galinhas meu patrão esse galinho está prestando cada um de 300 reais 300 reais sim a galinha águas amadas está muito águas no senhor é sua meu patrão é da gente é da gente não tá meu patrão essas galinhas foi uma 65 eu não gosto de mentira foi uma O Rodrigo deu sua revenda Comprou R$ 65,00 para fazer sua revenda O meu patrão, olha aí Esse é R$ 40,00 R$ 40,00 o Guiné O lixí de gigante, mas o lixí de... De francês, de grande Francês Francês, é O guiné do grande é francês É Deixa eu mostrar aqui Hoje ele tá aí na feira Hoje ele veio pra feira, né? Olha aí, calma Ele tá certo aí Alã? E tá aí Esse aí tá certo Justo aqui Ih Lá tem esses animais aqui Tem mais Um galho aí, ó E aí, pra faltar o preço aí Pra faltar o preço E esse galho, meu patrão, essa galinha? Esse galho é R$ 50,00 R$ 50,00 o galho R$ 50,00 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 Eu vou pegar só a feira da galinha, perto Depois eu boto para os bode e para as jovenhas, hum Um joguinho para vender Já foi comprar aí Já foi comprar e comprou Vou pegar Não é nada aí não Deixa eu seguir aí Vou mostrar para vocês aí Olha os pequenos Ei irmãozinho, como foi esse frango aí A 35 reais os irmãos A raça grande Gigante negro A 35 reais os frangos aí Frango de peru Frango de peru 60 reais As galinha aí é 35 As galinha é a partir de 35 Frango aí galinha é a partir de 35 reais Tem algumas pessoas que não gostam de formar preço Tem uns pequenos para vender também Tem algumas pessoas que não gostam de formar preço Não vocês veem isso antes É atraente ou é a galinha Temo mais Deixa eu fazer Olha para vocês ver O menino já foi vendido Passando o galajal para outro Não vocês podem ver Já foi a compra O galinha está bem movimentado Deixa eu seguir aí Baixão de galinha hoje Não é primo Movimentado hoje Hoje está movimentado de galinha Quanto é esse galho meu patrão? Esse galho é 75 75 Dar aí para o carro Quatro pulos de carro 75 reais aí Quatro pulos de carro Quatro pulos de carro Quatro pulos de carro Tem mais aí né 60 reais aí Frango bom né Frango de galho bom 60 reais Frango de frango É 22 na cabeça É 22 na cabeça Café Hoje é oito e reto Oito maior Oito maior Oito maior Não está se desgarrando meu patrão 90 real 90 reais 90 reais 90 reais é a pedida Deixa eu pedir Dona Preta Vamos pro galinha hoje não Dona Preta Estou chegando na feira agora Hoje tem bastante Hoje tem Hoje tem bastante Vou chegar por aqui Não tem espato meu patrão Tem espato tem guiné Os fatos a 10 reais Pessoal E os guiné Estou lá embaixo Porque eu venho para ver Para ver se os caras A 15 A 15 É para ver se o caras Não vale Isso está barato demais 20 reais 20 reais 20 reais 10 Chegando no negocia Valeu Obrigado Ele é velho Ele é velho né Tem a fava Tem aí Então E dá a fava no patrão 10 reais 10 reais E os guiné Mão? Mão? Esse aqui é 25 25 Tem de 10 25 Tem de 10 A beiga Esse aqui é... 50 50 Adão A beiga aí 10 10 10 Deixa eu seguir Hoje tem baixo de perto Vamos Pato Que Né Pigo O que é isso? 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 50 reais É do francês É do grande É do grande aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? hoje tem que for também não falta para mostrar para vocês olha o cuidado aí olha o cuidado lá dos frangos, onde é que esse frango vai para trás? foi comprado, foi a 30 reais, deitar a bicha baixa, foi a 30 reais o proibido. Aquele negócio da turma de Jurema, água sagada, pode vir para cá para renovar o seu rebote, pode vir água sagada aqui que tá bom, tá boa demais, tá no frio, tá certo. Jurema, tá por aqui hoje, Jurema, tá dando a visita de tadinha né, tá certo, tá bom, deixa eu seguir aqui, temos mais galinhas aqui pessoal, tem oito galinhas aí topada, oito topada. Como é meu patrão das galinhas? Isso é oitenta mil reais, oito reais das galinhas. Alô Darlan, eu tô aqui em Camarada Darlan, lá em União dos Pomara, ele é do União dos Pomara, ele é Alagoano, é um deficiente de acompanhar o canal da gente, tô aqui brincando, chamei o Campo Salles, mas ele não quer vir não, eu não vou chamar mais não, porque o pessoal tá chamando e ele não quer vir, aí vão pensar que é eu né. É verdade. E essas franguinhas, meu patrão? Essas franguinhas é de trinta. Trinta reais aí. Trinta reais aí. Trinta reais aí. É oito galinhas topada, mas tem essa aí. Só boa, só boa aí. Ó, oito reais aí. Deixa eu negociar aí. Deixa eu seguir. Começar a pesquisa aí pessoal, dos garrotas aí ó, das ovelhas. Queria deixar um forte abraço ao amigo Adriano também, sempre vem ajudando aí a atribuir na aula. Aí, tá na feira aí, tá gostando da feira? Aham. Tá bom né? Deixa eu seguir aí ó, na pesquisa dos garrotas aí, mostrar pra vocês aí. Os garrotas do seu Geraldo. Bom dia seu Geraldo. Bom dia meu amigo. Vamos montar esse garrotas do seu Geraldo. É. R$4.500 aí ó. R$4.500 pessoal. R$4.500 aí ó. R$4.500 aí ó. R$4.500 aí ó. R$4.500 aí ó. Vou deixar o contato aí na... R$4.500 aí ó. Na tela do vídeo ó pessoal. R$4.500 aí ó. Contar o seu Geraldo aí. Vou deixar na tela do vídeo R$4.500 aí ó. R$4.500 aí ó. É boi né pessoal, é boi. É boi aí pra você... É, o bondinho gordo alguns. Os garrotão gordos. R$4.500 aí. R$4.500 aí. É bom que é monso que não é? É monso que é perdido. deixa o grau daí, deixar o contato dele aqui, pessoal, aí, tá vindo a 270, tá vindo a 270 aí, deixa eu seguir, seguir pra mostrar pra vocês aí, ó, o príncipe dos garrotinhos, vamos pegar a garrotadinha também para o pessoal menino, olha, garrotadinha, que bom, né, vai, patrão, que bom, né, garrotadinha, vamos pegar a garrotadinha, meu patrão, a 2.300, 2.300, e os mais pequenos aqui, pessoal, 2.300 esses menores aí, não sei se pode ver aí, 2.300, esses 3 aí, pessoal, 2.300 é a parte de 2.300, você já compra, os outros maiores é uma oizinha, hein, segura aqui, tem um bezerro aí, ó, onde tem esse bezerro, meu patrão? 1.200, 1.200 aí, pessoal, 1.200 reais, você já compra aqui, os irmãos perdidos aí, que menino, isso aí, o bezerrinho, macho aí, 1.200 reais tá pedido, ó, meu patrão, tudo bom, né, beleza, deixa eu seguir mais o veia agora, boa, é boa, é boa, perdida, o veia boa, gorda, como tá o veia, meu patrão? 1.100, 1.100, paredinha aí, tá gorda, gorda perdida, coisa boa, veja aí, ó o Fidel não tá, ó o Fidel não tá, 1.100 reais, aqui, deixa o gosto, tá bem bichudando, coisa boa, é raça, pegar a raça, pegar a raça, coisa boa, é um casal dessa outra, dessa outra é um casal, coisa linda aí, 1.100 reais é a pedida, a pedida da dinheiro, opa, tudo bom, né, tudo bem, como é que você tá, na primeira vez nem camarada, hein, graças a Deus, um incêndio, né, tá bom, manda um abraço pro meu filho lá em São Paulo, com o Léo e a Erika, com o Léo e a Erika, manda um abraço pro meu irmão, Fábio, pode mandar, pra minha cunhada Marlene, pra todos meus parentes, tá bom, isso aí, um abraço Fábio, até segunda, até segunda, se Deus quiser, é, se Deus quiser, valeu, obrigado, deixa eu seguir aqui, abrinha a faridinha, e aí meu patrão, onde é essa abrinha? Opa, essa cabra é 1.100, quadro, 1.100, paridinha de dois bodinhos, 1.100 reais aí, paridinha de dois bodinhos, e aí meu amigo, e aí Arrinho, os bezerros dele, e aí Arrinho, o que é esse bezerro? A parte de 1.200, e aí pessoal, é, tem, posso ser escolhido, a parte de 1.200, é, deixa eu contar, tem na tela do vídeo aí pessoal, hein, quem tiver interessado, Arrinho dos bodinhos, é só você ligar pra negociar, tem 6, né, 6 aí, posso negociar, deixa eu seguir aí, na pessoa que tá bem movimentada aí, ó, bastante gente aí, ó, bastante animais, entendeu? Veadinha aqui, a rua, tudo foi vendido aí, tudo foi vendido aí, tudo foi vendido aí, E aí Dida, beleza? Deixa eu seguir, seguir, tô mostrando aqui pra vocês, tô mostrando pra vocês aí, Arrinho dos bodinhos, e aí, ó, filha, realmente, como tá meu patrão, Arrinho dos bodinhos, e aí Saber, a 250 reais, ó, que é bom aí, machinho aí, ó, a 250 filhinho, Arrinho dos bodinhos, a filhinho dos bodinhos, a filhinho dos bodinhos, Bom, deixa eu seguir, não tem mais, porque hoje tá muita gente pessoal, Arrinho de eu filmar pra vocês verem direitinho, olha nele, Arrinho dos bodinhos, 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 R$720,00 preços vendidos. Pode ir bom. Pode ir bom. Eu acho uma pecinha para passar. Está cheio. Está cheio. Está cheio. Está cheio aqui. Está baixinho aqui. Passar aqui. Para ver se eu consigo aí fazer o bidetral ser melhor. A vaga não precisa. Onde está a vaga, meu patrão? R$3,800. R$3,800. É arrumadinho. R$3,800, pessoal. Arrumado. Jeitoso. Muito jeitoso. Muito jeitoso. R$3,800. R$3,800. A fria está bem movimentada. A gente tem que filmar para vocês. Deixa eu pegar os currados do bolo daqui. Pegar os currados do bolo daqui. Vou mostrar para vocês. Olha meu patrão que é luxo aqui, olha. Como é que eu trouxe hoje, mas já vendi. Coisa boa, já vendi. Olha isso aqui. Olha aí. Já foi vendido. Vendi, vendi. É ligeiro. É isso aí, ué. Coisa boa não demora não, né? Pois é. Vendo preço, pois a boa não vende rápido, né? Oito, oito. Só nesse topzinho. Só o bolo. Obrigado. O menino aí já vendeu aí. Ué. E você que está me ajudando aí, pessoal. Ava... Ava boa aí, ué. Você está ajudando o canal aí. Só tenho a graça aí. Valeu, ué. Por apoio aí, viu? Foi bem bom, um abraço. Pra você também. Deixa eu seguir aí. E mostrar pra vocês aí. Oi? Passa aqui dentro do saco da bobeira. Até se ver aí, meu patrão. Até se ver aí, meu patrão. Até se ver aí, meu patrão. É pra vender a lijeira, meu amigo. É R$3,70. R$3,70 aí, ó. É a lijeira. Eu vou pegar um ponto pra... Vai dar R$7,70. Eita, não vai fazer não. É a entrada... E essa sua, meu? R$7,70. Paridinha, né? R$7,70. R$7,70 aí, ó. Uma coisinha comprada antes de dar. R$7,70. R$7,70. Tá boa, ué. E aí, boa paridinha. O morrego dela aí. Vou na medida. Vou deixar o menino negociar aí. A filha está muito movimentada. E está até melhor porque está mais vazio de gente. Eu vou dar o punho aqui pra gente fazer o vídeo aqui do pão que eu trouxe. Tá bom. Tá bom. Sai. Deixa eu ver aqui. Vou mostrar pra vocês os animais. Mas tá tudo cheio. Cheio de animais. Opa! Vamos tá negociando. Todo mundo tá negociando aí. Entendi que eu vou perguntar o preço aí. Pra informar pra vocês aí. Vamos ver. Preço de animais. A babu aqui. Veja aí. Abra boa, pessoal. Onde é essa abra, meu patrão? Tô pedindo R$1.500,00. 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 É boa, né? É boa. Boa de qualidade. R$1.500,00 aí. Veja aí. Boa. Abra boa de gente. E essa outra, meu patrão? Essa outra é... R$1.700,00. 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 Ele tá negociando aqui. Ele tá negociando aqui. Ele tá negociando. É boa. Não dá mil quanto, né? Botou mil quanto. Ainda não. Boa. Boa toda aí. É... Meio que tu já botou mil. Meio que tu já botou mil. Ainda não. Ainda não. Deixa eu seguir com o amigo. Vem pra comprar isso. Vou seguir em frente, viu? A veiadinha boa, né? Ó, arrancada. Conta essa veiadinha, bora. Oi? Conta o preço da veiadinha. R$220,00. R$220,00. R$220,00 é a veiadinha. R$220,00. 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 A bomba. Esse aqui? R$220,00. Você já compra aqui, velho. Ó, morre muito a frente. Esse é o bastinho de animais, pessoal. Muita gente tá negociando aí. Bastinho de bordo, né? Vocês podem ver aí, ó. Morre muito a frente aí, ó. Deixa eu seguir aí. Vou mostrar pra vocês os preços dos animais, né? Morre muito a frente. Deixa eu pegar o preço dos animais aí, grosso. Ó aí, pessoal. Chegando aqui o rasinho aí, ó. Essa veiadinha, meu patrão? Essa? Sim. Essa já tá vendida. Tá vendida, né? Tá. Foi vendida já aí. Esse daqui é R$400,00. R$400,00. O diário também. R$400,00 também. Todos os animais. Menina aí, ó. Você já negocia desde de novo, né? Isso aí. Vai crescer negociando que você é assim, desde pequena. Isso aí. Valeu, obrigado. Seu... 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 Um forte abraço pra vocês, genios da Suíça, viu? Estrangeiro. Valeu, obrigado aí. Seu... 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 E aí, meu patrão. Contar o preço da sua velhadinha. Quatrocento? É. R$400,00 aí. R$400,00. 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 R$400,00, R$400,00. 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 Ribeirar pra vocês negociarem aí, ó. Isso aí, pessoal. Vou encerrar o vídeo aí. Vou agradecer a todos vocês que estão acompanhando aí. deixar um forte abraço a cada um de vocês até a próxima, se Deus quiser